Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta que eu fiz na época pro Marco Batalha também. Quando você tem teoricamente uma sociedade que seja livre e não tenha necessariamente um governo forte, que seja um governo que seja mínimo ou nenhum governo a parte judicial a parte de como é que você enxerga que as pessoas conseguiriam ter justiça numa situação como essa porque por exemplo as leis continuariam existindo mas você não teria um ente centralizado tomando essas decisões você teria algo diferente disso como é que você enxerga isso, cara? Exatamente como eu já mencionei no artigo lá do financiamento estudantil, na hora que você faz um contrato e você coloca uma multisig eu, você e o Scroo, nós estamos escolhendo o nosso juiz e a justiça os vagabundos não podem fazer nada em relação a isso o mercado centralizado de mortes vai ser o espinha dorsal da justiça privada na hora que você me sacanear, eu vou botar 5 mil reais ou 5 mil dólares em bitcoin lá pra quem acertar o dia que você morrer e aí acabou cada merdinha que o cara vai fazendo vai aumentando exponencial a chance dele morrer e a única maneira de você evitar isso vai ser você sumir que é o estrocismo, não é isso? a morte civil é tipo o que aconteceu a morte civil é o que aconteceu com o Fraga, né? se mandou espontaneamente ele fez isso ele fez isso espontaneamente porque, cara porque eu vejo isso de uma forma muito distante ainda eu vejo qualquer tipo de mudança radical em termos de país um país soberano você imaginava você imaginava que países como a Austrália e a Nova Zelândia iam fechar sua fronteira por meses proibindo de gente sair? pegar a surpresa como a Argentina iam fechar a fronteira fazendo cota de gente sair inclusive eu vou dar uma dica aqui se você quer educação real o tribo e o quadríbio incluem astronomia, geometria uma série de coisas que historicamente há séculos se concluiu que é a base pra desenvolver a inteligência uma maneira simples de você fazer isso e útil pragmática é você buscar na Capitania de Portos perto de sua casa a prova de Arraiz Mestre e Capitão Amador se você fizer isso você vai aprender pra caralho você vai aprender quando aparece lá que é umidade relativa é umidade relativa a quê, doutor? umidade relativa 80% é relativo a quê? porra cara, eu vou te dizer que eu fiz o curso de Arraiz Mestre e Capitão Amador e só faz 20 e tantos anos eu não lembro mais nada em relação ao ponto de saturação é o ponto de saturação da água no ar que muda a cada grau exponencial não é isso? é isso você vai aprender até pra você entender a previsão meteorológica pra você olhar pro céu e entender que época do ano você vai olhar as nuvens e você vai reconhecer que tipo de nuvem é aquela ela é formada com que tipo de massa porra, isso é inclusive é a forma quem tinha quem sabia velejar fugiu fugiu da do Vietnã fugiu de Cuba fugiu da União Soviética fugiu do Terceiro Reich de Angola Moçambique da China do caralho inclusive gente do Timor Leste porra, às vezes um barquinho que você faz no fundo de quintal meu irmão você se pica você vai demorar meses mas você sai vivo da porra sem documento é importante você ter arma eu tenho arma tenho munição a porra toda mas o que tá acontecendo no mundo vai ter passaporte único não vai ter passaporte vacinal sim vai ter identidade única o Brasil tá preparado o Bolsonaro independente do Bonobo quem ganhar a eleição vai empurrar isso aí o CBDC CBDC vai acabar dinheiro físico se você for pego com mais de 5 mil euros você vai preso porra em vários países da Europa você não pode mais ter dinheiro na mão você não pode fazer uma transação de 3, 4 mil euros você vai preso é proibido porra você tem que fazer através de uma bancária eles vão acabar com dinheiro físico acabaram com cédula de 500 euros já tem data pra tirar de 200 a de 100 a de 50 vai ficar só moeda eles querem controle total a CBDC é o sistema de controle chinês ao cubo os caras vão meter câmera pra caralho vai ter mais câmera do que gente rapaz eles tem possibilidade de proibir o Bitcoin de nos exterminar isso só não vai acontecer se nós fizermos a nossa parte se o Bitcoin conseguir sugar uma quantidade muito grande de dinheiro muito rapidamente e esse dinheiro financiar poder e infraestrutura aí a gente destrói eles eles vão estar fodidos a gente vai caçar eles como é que tem lá no Corão dizendo como é que o judeu como é que a sombra da árvore vai apontar o judeu pra morrer a sombra da árvore vai apontar o último político vagabundo pra morrer o último ditador pra morrer não é isso? eu vejo aquelas fotos aquelas imagens dos caras jogando político na lixeira que acho que nem sei que país que foi isso cara a gente é muito bunda mole né sinceramente eu vou falar da gente do nosso país aqui mas porra como é que a gente deixa esse tipo de coisa acontecer sem a própria identidade ou CBDC ou seja o que for as pessoas não tem noção de que isso é uma ferramenta de controle tão absurda que é tarde demais já já tá muito acelerado já vejo que a gente tá tarde demais numa ferramenta de controle absoluto financeiro e qualquer coisa que você vai fazer na tua vida como é que pode a gente aceitar isso não acredito é mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar porra mas daí pra onde hoje tá foda eu espero comprar 100 mil dólares de Bitcoin bond esse mês esse mês e mês que vem bater na porta lá da embaixada e pedir o meu visto de residência e o visto de residência dura 2, 3 anos na hora que você quiser você pega seu barco e chega lá e tira sua identidade e seu endereço e se você quiser ter residências independente você pode ter mais de uma residência fiscal inclusive jurisprudência constitucional no Brasil você pode chegar lá ter o endereço lá e o endereço aqui e utilizar o endereço de lá pra todas as atividades que você fizer de Bitcoin no exterior acabou eles não vão não informar o Brasil porque seu documento fiscal e seu documento e sua residência vai ser de lá as pessoas que tiverem Bitcoin vão ter dinheiro pra ter coleção de passaportes nos próximos 10 anos e depois vão ter terra soberana as pessoas vão vender terra onde você vai ser o seu rei e na hora que você puder comprar Estado você vai ser livre porque entre os Estados existe liberalismo o libertarianismo é a regra entre os Estados não tem uma lei sobre eles é ser soberano os indivíduos vão ser soberanos mas os poucos a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza Aristóteles e Platão já identificavam isso e hoje é mais do que naquela época que as pessoas hoje tem menos contato são mais efeminadas são mais infantilizadas do que o cara naquela época que o mundo era brutal a maioria das pessoas não tinha pai e mãe a maioria das pessoas enterrava filho você tem uma doença venérea você tem antibiótico você imagina você ter doença até porra toda você tá doido a galera devia ser de rocha cara e a gente é sobrevivente desse aí mas aquela como era negócio de dentista há mil anos atrás era de boa como é que tirava uma pedra do rim você abria terra de ninguém entre o ânus e o pênis e metia a mão ali pra tirar a pedra do rim do cara não é isso? o cara morria a maioria dos caras vivia só que ele ficava saindo no pus pelo buraco pelo bunda extra que ele ganhava dois anos não é isso? cara, uma fístula terceiro buraco que ele ia ganhar não é isso? não, é isso mesmo o que? tem um filme legal que é chato mas é legal é o tal do Náufrago você vê o que faz um cara moderno ir pra um lugar que não tem a menor noção do que fazer tem pessoas que já fizeram cirurgia de apêndice nele mesmo tem gente que já tirou a pedra do rim dele mesmo aquele negócio de arrancar um dente aquilo ali ainda é superficial arranca uma pedra no rim abre um buraco na terra de ninguém enfia o braço aqui até você alcançar seu rim vá faça seu apendicite você mesmo abrir sua barriga o que? nossa senhora esse tipo de gente existia existe gente de rocha hoje eu já vi gente tomar pau sem beber água há três dias e dar firme dizer você é vagabundo me mate se você for homem o cara é amarrado na árvore eu já vi isso já vi guri 14, 13 anos boca dura a questão é que é pouca gente hoje em dia você arranjar um cara que seja homem você arranja na cadeia a maioria dos caras na cadeia quando o cara é decente ele vai ser policial militar e tal mas o cara amolece porque ele vai vendo que os machos vão morrendo não se fodendo não se preso perdendo a vida esses 22 mil caras mercenários indo lutar porque querem na Ucrânia a maioria são otários mas são homens a gente tá disposta a morrer você achar um homem de honra é um em 10 uma mulher de honra é um em mil um moleque que tá disposta a morrer que acha que a honra é mais importante que a vida dela hoje em dia é uma coisa raríssima eu lembro daquele daquele pelotão que tava numa ilha agora na evasão da Ucrânia e segurou mandou tudo a merda e morreram mesmo e pronto acabou não sei qual que era uma ilhazinha um forte que tinha por lá mas é isso isso era mentira já foi o negócio do Snake Island é mentira já foi divulgado o áudio foi mentiroso não morreu ninguém todo mundo se rendeu é isso esse negócio do Snake Island foi reconhecidamente pela Ucrânia por todo mundo que era mentira isso já foi a Rússia botou o vídeo dos caras dizendo sou eu não sei o que o vídeo é falso que viagem cara não sabia sério a Rússia destrói os tanques todos e pinta a porra dos elides aqui nós destruímos o tanque e como a Rússia não tem no RT Sputnik tudo proibido aqui você não ouve a outra parte puta merda que saco guerra de contra informação é uma merda guerra de informação é isso se você não tivesse conquistado o coração você teria conhecido 22 mil otários pra lutar voluntariamente lá eu não sabia as pessoas estão resistindo a morte porque o cara acha que tá ganhando que a vitória é certa tem aquela história que os caras levam é por isso que eu digo o Peter lá o Peter é o Ricardo o Ricardo como é o nome do cara Albuquerque ele é um desinformante ele pode ser voluntário ou involuntário mas ele tá fazendo parte do esforço de guerra globalista contra o bloco russo-chinês isso e tu acha que vai rolar esse link o bloco russo-chinês vai ainda se mostrar porque ainda não tá não tá explícito né como não a Rússia não tá apoiando a Rússia não tá 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 mas como é que tá mas assim ó mas oficialmente não né a maior parte do PIB do mundo a maior parte do PIB os 35 países acho que os 7 países ficaram do lado da Rússia e 35 não falaram nada é a maior parte da população do PIB do mundo a maior parte da população do PIB do mundo não votaram sequer pra dizer que a Rússia saísse da Ucrânia e muito menos vai fazer qualquer tipo de boicote a eles puta merda ó a Indonésia as Filipinas o Egito e muitos outros países eles vivem de importar fertilizante e comida a Primavera Árabe explodiu porque a comida aumentou 20% a Revolução Francesa foi consequência direta de quebra de safra de uma porra de um vulcão lá que provocou a diminuição da comida na Europa durante 5 ou 6 anos você não vê a comida a porra incha a população começa a matar na hora que você não tem comida pra dar pro seu filho você vira um bicho você faz qualquer porra pra comer você pode até morrer de fome agora quando você vê o guri passando fome chorando mesmo você vira um bicho é por isso que a Revolução Francesa foi consequência de um vulcão lá da Islândia certo? tá merda boicote a Rússia e a Ucrânia a Rússia e a Ucrânia exportam mais de 35% do barley do trigo do mundo você acha que que esses países não vão eles vão botar ouro vão botar o que mandar mesmo sem swift vai mandar escravo vai mandar qualquer coisa mas a comida eles não vão pagar o dobro do preço não é isso? sim a Indonésia vai dobrar o valor do pão a Filipinas vai dobrar o valor do pão o Egito vai dobrar o valor do pão não não é foda né cara eles vão alguma coisa alguma coisa alguma esse respingo pro resto do mundo cara tem muita coisa por baixo aí que a gente provavelmente vai entender daqui a um tempo quando vier à tona mas porra esse tipo de esse tipo de guerra de informação é que ferra todo mundo né cara pra mim por exemplo eu tenho muita dúvida do que que realmente está acontecendo e isso não tem como eu não tenho como entender isso aí em termos de confiar nem em A nem em B o detalhe aqui é fatalmente eu vou pagar o preço aqui nós vamos pagar esse preço se nós temos dois inimigos se nós temos dois inimigos pra gente é melhor que eles se matem ou fiquem brothers fiquem de boa entre si desculpa como é que é? se nós temos dois inimigos em comum eu e você a gente tem dois inimigos certo? é bom pra gente que eles se matem ou que eles fiquem brothers um do outro é bom pra gente o PCC e o terceiro comando se matem de uma vez se matassem putz e Zelensky era ruim pra gente? não resolve a merda se decapitassem os governos lá ia ser ruim pra gente? inclusive o ruim pra gente é o cara esse Zelensky é um criminoso e na minha opinião recrutamento militar obrigatório é inferior à escravidão moralmente a escravidão é fundamentada na bíblia e no fato de que você devia dinheiro e não pagou ele é fundamentado em um fato real que você sabia que você ia ser escravo e não pagou a porra não é isso? mas isso quando não havia a ligação quando era por dívida quando era por dívida é a escravidão sem fundamento de dívida você não deve nada ao cara ele vai lá e te pega como escravo pra morrer você não mata seu escravo seu escravo vale dinheiro pra você não é isso? ela inferior moralmente pragmaticamente à escravidão esse cara impediu 30 milhões de homens de sair do país meu irmão pra dizer você vai ter que morrer por mim minha pica se o país não tem ninguém se o país se uma causa qualquer não tem ninguém que pague por ela e nem morra por ela ela não vale nada esse país não devia existir que loucura é muito louco e tem outro detalhe essa situação tendo acontecido exatamente pós entre aspas pandemia recém saímos dessa dessa parte da pandemia nem saímos ainda e começa essa guerra isso pra mim é muito esquisito também pra mim encher a CBDC geral não é da única a Rússia é a nova variante a Rússia é a nova desculpa pra medidas extraordinárias pra inflação a porra não é a guerra toma ele gasolina agora gasolina que os caras vão segurar é lógico rapaz o Dilma Bolsonaro é inferior a Dilma em tudo moralmente institucionalmente ele vai fazer igual a Dilma Dilma aumentou a porra 38% da gasolina no dia seguinte da eleição Bolsonaro vai fazer igual não tem nenhuma dúvida é que agora tem argumento pra todo mundo ó a guerra que tá acontecendo tivemos a crise e cara tá muito muito descarado pra mim que que essa agenda essa agenda do do Fórum Econômico Mundial etc tão desenhando o caminho cara já mostraram o que vão fazer e tão fazendo e tão tirando os argumentos de todo mundo então você tem que meio que aceitar isso como uma coisa uma consequência inevitável e tal e é tudo conversa mole o que esses caras tão dizendo eles vão fazer Hitler disse que ia fazer tudo aquilo de matar judeu ele falou era só ler a porra do livro assistiu o que ele tava dizendo você ficou lá quem não botou fé eu não vou ficar eu espero porra ter uma opcionalidade aprender a velejar ser capaz de sair da porra na hora que eu quiser isso é a solução pra mim eu tô no lugar mais longe o lugar mais longe de fronteira seca do Brasil entre Salvador e Sergipe vocês todos aí você foge de bicicleta do país você no sul do Brasil aí você fica em 48 horas em 30 horas de bike você sai fora se você não dormir não é isso cada um faz o seu plano sua opcionalidade tem a sua segunda residência você se prepare porque vai chegar independente de quem ganha a eleição eu acredito inclusive que Bolsonaro ganha porque ele é o candidato oficial do STF um cara homem lá o STF não ia ter o poder que tem de chamar Bolsonaro e dizer você indique meu acólito que escreveu que eu sou o maior homem do Brasil e ele vai lá e bota o puxa-saco do Toffoli o STF que faz eleição contra os votos vai empurrar Bolsonaro que é a putinha deles o poder está ali está no STF o Bolsonaro vai ganhar de novo porque ele é a pessoa mais submissa ao STF que já houve no Brasil Lula e Ciro Gomes ia dar grito ia dizer você quer morrer você quer goxame aqui o embaixador chinês para botar você no lugar um cara desse ia ter saudade de ficar dando ordem no cara ia dar Lula Toffoli esses caras ia dar ordem Lula ia falar grosso com Ciro Gomes a gente está num barco sem ninguém guiando a deriva aqui e a gente tem que entender isso está guiando a gente para o Gulag nós estamos em barco diretamente para o Gulag como é o nome da ilha da União Soviética que botava os caras para Scandibar tinha uma ilha que a União Soviética botava a gente e não dava comida para os caras ficarem comendo um ao outro teve gente lá que ficou 5 anos comendo o outro já estava viciado já chegava o cara já matava e comia como é o nome da experiência que os caras fizeram lá na União Soviética sei que a galera da Sibéria fazia esse tipo de coisa mas a ilha não sei infelizmente a gente sabe exatamente para onde esse barco vai esse barco vai para uma ilha de morte totalitarismo de inferno e tudo mais e a gente tem que estar pronto porque se não tiver nós vamos ficar feio